Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Esse vídeo de hoje me confundiu um pouco o calendário, essa questão dos 28 dias. Esse vídeo que normalmente sai na última segunda-feira de cada mês, estou aqui colocando na primeira segunda-feira de março, que é o vídeo da carteira do YouTube. Para quem não sabe, essa carteira começou em 2016, em novembro de 2016, acabou de completar 4 anos, começou com um aporte de R$100 mil, R$2 mil de aportes mensais. Ela é uma carteira fictícia, por quê? Porque eu sou analista CNPI, então eu não posso fazer recomendação do que eu estou comprando naquele momento que eu estou comprando. Outra coisa que eu gosto de dizer também é o seguinte, nessa carteira aqui, eu estou muito mais preocupado em ensinar a vocês como é importante fazer a gestão do patrimônio, do que com os ativos em si. Então, a gente vai ver alguns ativos que a gente já recomendou, inclusive, venda lá dentro da nossa área de membros. Então, não olhem o vídeo como se fosse uma recomendação de ativos. Embora nós sejamos uma casa de análise, de recomendação, eu seja analista CNPI e possa recomendar, essa carteira não é uma recomendação de ativos, é uma recomendação de forma de gestão. Como é importante você fazer o tal do asset allocation. Então, esses são aqueles recados que a gente sempre dá no início desses vídeos do Carteira do YouTube, lembrando ainda que você encontra todos os anteriores na playlist Andamento da Carteira. Bom, já começamos, cliquem aqui se você gosta do nosso canal, se inscrevam, curtam o vídeo, depois da vinheta a gente começa. Bom, pessoal, para quem gosta do nosso material e desses vídeos da Carteira do YouTube, já sabe como é que funciona. A gente começa com alguns resultados, algumas notícias sobre as empresas, sobre os fundos imobiliários ou sobre a própria renda fixa que está na Carteira e depois a gente mostra a planilha, como ficou a Carteira nesse determinado mês. Eu acho que o que mais chamou a atenção para todo mundo foi o resultado da Petrobras. Além do resultado da Petrobras aqui, ela divulgou também um pagamento de dividendos que chamou até a atenção, porque ninguém esperava mais lucro nesse ano depois de um grande impairment que ela fez em janeiro. E a gente vê aqui que ela vai distribuir 10,3 bilhões de reais. É importante ressaltar que 5,7 são da destinação de resultado do exercício e 4,6 bilhões são oriundos da conta de reserva de retenção de lucros. Mesmo assim, cada acionista que estiver na base no dia 15 de abril, não, no dia 14 de abril, vai receber 78 centavos no dia 29 de abril de 2021. O que chamou a atenção aqui no resultado da Petrobras é o seguinte, você vai ver que a receita dela não movimentou muito em relação ao ano passado, porque o preço do barril era só 44 dólares contra 63 dólares lá atrás. Mesmo com o aumento do dólar contra o real aqui de 4,12 para 5,40, não teve ganho nesse sentido. Você vê até que teve uma queda, o preço caiu de 308 para 269 de venda. Mas a gente percebe aqui uma eficiência da empresa, quando o lucro bruto sai de 37 bilhões para 40 bilhões. Além disso, a empresa fez aqui lucro líquido aos acionistas da Petrobras, só nesse trimestre foi 59 bilhões de reais, para você ver como é importante a empresa reduzir custos. Além disso, ela chega a citar aqui que o lucro líquido recorrente é de 28 bilhões. Por quê? Porque no primeiro trimestre de 2020, a gente teve um impairment, a Petrobras pegou todas as reservas dela e baixou para cerca de 25 dólares o barril. E aí, passada a pandemia, passada o Covid, e ela percebeu que ela foi excessivamente cautelosa. E aí, ela reverteu agora não todo o impairment, mas perto ali da metade do impairment, em torno de 30 bilhões de reais. Então, tirando esse fato do impairment, o lucro líquido teria sido de 28 bilhões de reais. E o último ponto que vale a pena a gente colocar é essa questão da dívida bruta aqui, 75 bilhões, lembrando que na hora que baixar de 60 bilhões, a empresa explode de pagar dividendos. Ela vai passar a pagar 60% desse fluxo de caixa livre aqui. Quer dizer, no último ano, foram 112 bilhões, apesar da pandemia, apesar do baixo preço do barril do petróleo. Se a gente incluir aí o aumento do preço do barril do petróleo, um dólar que continua alto, e ele continuar assim, por isso que eu usei esse verbo explode, que eu nem gosto de explodir. 60 bilhões, ela paga, quando baixar essa dívida disso, ela passa a pagar 60% do valor. Então, nossa recomendação sempre segue a mesma, o fato do Bolsonaro falar isso, aquilo não muda nada, e aí está lá na área de membros para quem quiser ver. Outras questões que são interessantes é o seguinte, é Klabin, tá? Klabin é uma empresa que eu estou pegando aqui 2019 para vocês verem. Olha quantos juros sobre capital próprio ela pagava. Olha só, a gente tinha aqui, janeiro, fevereiro, abril, agosto, novembro, dezembro. 2018. Olha só, quantos juros sobre capital próprio tinham, né? A gente tinha aqui, janeiro, abril, julho, outubro, dezembro, né? É 2020, aí chegou a pandemia e ela está começando a fazer mais investimentos em Puma. Então, ela pagou em fevereiro e desde então ela não pagou mais. Em algum momento deve voltar esse programa dela, que costumava ser trimestral, com mais um dividendo complementar. Por enquanto ainda não aconteceu, mas é algo que a gente está monitorando aqui. Mesmo assim é engraçado, né? A empresa lá atrás, quando ela pagava muito dividendo, ela valia R$2,80, R$2,70. E agora ela já está a R$6,00, porque ela está fazendo investimento, mostrando que o mercado gosta mais de crescimento do que de empresa pagadora de dividendos. Uma empresa que está começando a chamar atenção, e que eu inclusive posso até dizer que ela saiu da nossa carteira recomendada lá atrás em outubro, mas ela segue na carteira aqui do YouTube, porque, como eu disse no início, não é uma recomendação de ativos, é a Randon. Ela está chamando a atenção porque ela começou a adquirir muita empresa. Então, aqui a gente vê que a Randon comunica aos acionistas que ela comprou aqui o capital social da CNCS Indústria Metalúrgica, isso em 27 de janeiro. Aí, depois, em 8 de fevereiro, a empresa aqui chega a citar aqui R$13 milhões, um acordo aqui com a Delta Global Assistance Services, com potencial de investimentos. Aí, aqui, agora, dia 11 de fevereiro, R$14 milhões para adquirir 80% da automação e robótica limitada. Então, quer dizer, em 15 dias a empresa fez aí um acordo e mais duas aquisições, o que chama bastante atenção e isso também explica um pouco o aumento de receita aqui de 55%, 53% na empresa. Lembrando que não são recomendações que ela saiu da nossa carteira há alguns meses atrás, mas chama atenção esse grande crescimento que a empresa está tendo. E, por fim, aqui a gente tem Banco do Brasil. Banco do Brasil mostrou um juro sobre capital próprio de 0,43, que vai ser pago no dia 3 de março para quem tinha as ações no dia 22 de fevereiro. E aqui a gente vê as projeções do Banco do Brasil. A gente fez um vídeo aqui há pouco tempo sobre quanto seria talvez o lucro líquido do Itaú e qual seria a previsão dele, o preço justo dele. E com esses dados aqui daria para fazer do Banco do Brasil também. A gente vê aqui que o Banco do Brasil espera um lucro líquido ajustado entre 16 e 19 bilhões de reais nesse ano de 2021. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto foi o lucro líquido esse ano? O lucro líquido esse ano, 12,5 bilhões. Então, quer dizer, uma expectativa de aumento grande e no meio do caminho pode ter algum problema o Banco do Brasil porque o presidente do Brasil, Bolsonaro, já mostrou que quer tirar o presidente do Banco do Brasil também aí no meio. Enfim, esses são alguns assuntos que eu queria tratar. Outro assunto que eu queria muito tratar com vocês era com relação à mudança dos títulos públicos. Ai, que bom, acabou de entrar. Ele ficou, o mercado, antes de eu começar a gravar, estava com um problema, né? Ele estava fechado e estava só com os títulos selic abertos. E agora a gente consegue ver aqui alguns. Então, no último vídeo, estava o pré-fixado 2023 e agora a gente já vê aqui que o governo já trocou o 2023 por esse, 2024. O pré-fixado com juros semestrais 2031 já estava mais antigo. Entrou aqui o tesouro selic 2024 e 2027, substituindo aquele 2025 anterior. Alguns pontos que são importantes da gente tratar. O mercado de renda fixa segue muito impactado. Você vê que mesmo no tesouro selic está tendo um spread bastante grande, de 0,33, que não era normal ter isso. O mercado já entende que o 2% é ilusório e que não deveria estar nesse valor. Outra questão que é interessante também é o seguinte. A gente vê aqui que o vencimento, que normalmente é 1º de janeiro, desses títulos públicos pré-fixados, foi emitido 1 para 1º de julho de 2024. Então, aquele 2023 que eu gostava muito, ele passa a estar aqui só no resgatar, com um valor incrível, 5,76% de rentabilidade anual em dois anos, R$ 901. Então, outra coisa que eu queria aproveitar para falar é o seguinte. As pessoas estão falando muito que a renda fixa morreu, qualquer coisa do gênero. Eu não sei onde essas pessoas enxergam que ela morreu, porque você pode comprar título do governo, que rende 7,17% em cerca de 3 anos aqui, ou 7,80% em 5 anos. Então, na minha visão, não morreu. O pessoal fala assim, ah, você vai investir o teu dinheiro para ganhar só 2% ao ano? Mesmo no pós-fixado não é 2%, está pagando 2,33%, que é Selic mais 0,33%. Então, toma cuidado aí com o que a gente fica ouvindo, porque tem muita bobagem aparecendo aí no YouTube. Em relação aos títulos mais longos, eu não gosto desse spread. Para mim, está muito baixo. IPCA mais 3, 3.8, 3.5. IPCA mais 4, eu não estou gostando. Eu tenho preferido títulos mais curtos nesse momento. Ainda bem que acabou aparecendo aqui. Que bom. Bom, vamos para a planilha agora, porque senão o vídeo não acaba. Vamos lá. Essas aqui são as ações que a gente tem. E a regra do Asset Allocation, ela é muito simples. Ela se baseia em você ter um determinado percentual. Então, se vocês olharem aqui, a gente não precisa variar muito esse percentual, mas em agosto de 2020, com a bolsa lá embaixo, a bolsa 100 mil pontos, por exemplo, eu queria ter 62,5% em ações. Quando estava aqui a 75 mil pontos, eu queria ter 65% em ações. Agora, com a bolsa 116 mil, eu já estou querendo ter 60% em ações, igual a gente já está aqui desde dezembro de 2020. Então, esse é o grande propósito desses vídeos. E aí, a parte de renda fixa, que era 15%, ela vai sendo recomposta até 20%. Então, você vê que ao longo desses períodos aqui, desses últimos meses todos, o meu grande trabalho, principalmente aqui a partir de julho, que bateu 13%, tem sido recompor a renda fixa. E aí, aquela coisa, né? A gente vai recompondo reserva de oportunidade para um determinado momento a gente chegar, abrir a boca do jacaré e comprar, certo? Então, ações caindo de 65% para 61%. E aí, a pessoa vai falar assim, puxa, Daniel, mas então você está perdendo dinheiro, porque a bolsa está subindo esse período todo. Eu falo assim, será que a gente está perdendo dinheiro? Vamos pegar antes da pandemia, janeiro e dezembro de 2019, janeiro de 2020. A gente tinha 204 mil reais em bolsa apenas. Agora tem 239 mil. E mesmo sendo um percentual menor. Por quê? Porque quando ela bateu lá 143 mil, 165 mil em março e abril, a gente chegou e comprou mais. Eu não preciso comprar mais em qualquer momento. Eu posso aguardar e eu posso jogar isso tudo na renda fixa. Então, a gente está fazendo o quê? A gente tinha uma reserva de oportunidade lá atrás, de 77 mil na renda fixa em janeiro de 2020. Caiu para 40 mil aqui em março de 2020. Se a bolsa tivesse continuado a cair, talvez essa reserva chegaria a zero, inclusive. E agora a gente jogou aqui para 74 mil. O que eu vi é que eu estava com muito título longo. Então, o aporte desse mês vai ser aqui no próprio Tesouro Selic. Como a gente tinha 2025, eu botei Tesouro Selic 2025 barra 2027. Eles não variam tanto de valor assim. Então, eu preferi colocar dessa forma do que abrir uma nova linha aqui no meio. Então, 1,55 títulos, passou para 1,81. Esses títulos pré-2023 e esse fixa 11 também são curtos. Os outros são títulos mais longos, incluindo esse aqui que eu esqueci de mudar, que foi o que a gente comprou mês passado, pré-2031 com os juros. E aqui a gente vê operações de compra. E olha que interessante. Compramos renda fixa em fevereiro, compramos renda fixa em janeiro, compramos renda fixa em dezembro, compramos renda fixa em novembro e mais uma subscrição de FII. Compramos renda fixa em novembro, ou outra, compramos renda fixa em outubro. Então, esse é o grande racional que está por trás. Quer dizer, quando que a gente comprou bolsa, aqui de verdade? A gente comprou aqui, a Vale aqui a gente vendeu, na verdade, sem Vale. E aqui a gente foi comprar aqui. Em junho a gente comprou algumas, em abril, em março, a gente comprou só bolsa. Está vendo? Esse aqui é o grande racional de bolsa. Você fica guardando, 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 chega o momento que você compra, principalmente quando você está num patamar desse, que o valor da sua carteira é 390 e o aporte é só 2 mil. É um valor muito pequeno. Com relação a dividendos aqui, o que a gente teve de dividendo nesse mês? A gente teve os fundos imobiliários, que pagaram o dividendo, está cada vez maior aqui, já passou de R$500,00, R$519,00. A gente teve lá o da renda fixa também. E a gente teve muitas empresas que divulgaram, mas ainda não pagaram. Então, nesse meio, está aqui a Petrobras, que vai ser R$787,00. O Banco do Brasil, R$148,00. A Itaúsa acabou divulgando que aqueles dividendos que ela ia pagar, juros sobre capital próprio, vai ser no dia 12 de março, o pagamento, acabei não mostrando antes. Então, vai impactar aqui R$385,00 já no mês que vem. Além disso, Itaúsa ainda tem dia 1º de abril, aquele dividendo trimestral, que já vai desde 2008, se eu não me engano. Então, essas são as ações que divulgaram aqui rendimentos. E para a gente terminar, a gente tem aqui, nada de ações pagando o dividendo, mas a gente teve aqui na renda fixa e nos fundos imobiliários, grande parcela de dividendos. Então, quando a gente vem para cá, olha só que bonito que é o gráfico de fundos imobiliários. Você que gosta de ganhar dividendos e gosta de previsibilidade, você deve investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque ações, o gráfico é assim. E olha que aqui ainda inclui a renda fixa no meio. Mas que são poucos os dividendos da renda fixa por enquanto. Então, quer dizer, você tem ali aquele período que você recebe 3.500 em um mês, mas você tem um monte de mês aí que você não recebe nada, praticamente. Aqui é o total do rendimento. Aqui não é só ações, não. Mas você vê como ações faz oscilar muito. Você recebe muito, pouco, muito, pouco, muito, pouco. Se eu tivesse tirado aqui os fundos imobiliários e a renda fixa desse meio, teriam meses que seria zero. Igual foi esse atual. Esse agora foi zero. O anterior que tinha sido zero tinha sido maio de 2020. Então, vira e mexe. Dezembro de 2019. Vira e mexe, a gente tem um mês que acaba sendo zero. Enfim, é isso. E que vocês precisam estar cientes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vocês viram que a carteira que começou com 100 mil, acho que vale a pena mostrar isso, ela já está aqui em 390. É isso mesmo. Aqui, já começou com 100 mil, está em 390 mil. Desses 100 mil, hoje em dia, 212 mil foi aporte. 178 mil foi valorização de ativos. A carteira crescendo nesse mês menos 0,29, incluindo aportes. Rentabilidade da carteira excluindo aporte, menos 0,8. Rentabilidade do Ibovespa, menos 1,89. Sempre que o Ibovespa cair, a nossa carteira deve render melhor, porque a parte de fundo imobiliário e de renda fixa acaba segurando um pouco. Então, acaba tendo uma volatilidade um pouco menor. A questão não é quanto rende, nem nada disso. Inclusive, essa fórmula aqui é super só para demonstrativa. Ela nem é a cotização correta que seria usada num fundo de investimento, por exemplo. Bom, abraços aí a todos. Bons investimentos. Até a próxima. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Quem é assinante do Dicações tem acesso a essa planilha lá dentro da área de membros na parte do Dicações, na aba Planilhas. Abraços a todos. Bons investimentos. não deixem de acompanhar as nossas lives que costumam acontecer de noite. Então, hoje, por exemplo, dia 1º de março, muito provavelmente a gente vai ter uma de imposto de renda, porque começou aí o período de imposto de renda e está quase fechado. Se não tiver, paciência, mas eu acho que vale a pena a gente avisar aqui. Hoje mesmo, segunda-feira. Abraço a todos. Bons investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.